E aí pessoal, nós saímos agora das craíba e pegamos aqui esse trecho aqui que sai de folha miúda A craíba e de craíba folha miúda, cara, isso aqui antigamente era só barro Eu me lembro, cara, que eu fazia entrega de mercadoria, milho, eu vinha no caminhão, dirigia o caminhão fazer a entrega aqui E eu cortava de folha miúda pra entregar aqui nas craíba e pegava estrada de barro E agora tudo asfaltado E nós estamos passando aqui, pessoal, de frente, entendeu? Olha aqui, tá ligado aqui nos paredão aqui Cidade de Maria Aqui o pessoal, você liga aqui, olha, os paredão aqui Já aqui o cenário aqui, começando daqui, né E vocês vão ter na visão aqui Tá fechado, não dá pra entrar Visita somente dia de sábado e domingo Então pega a visão aqui E feriado, se vocês quiserem aqui, ó Conhecer aqui a cidade de Maria Vocês podem vir aqui, ó Entendeu? Pega aí, ó Ó, sábado, domingo e feriado De 8 às 18 horas Quer dizer, às 6 horas da noite, né 18 às 6 horas E você está vendo aqui, ó Então não dá pra me entrar E vende esse terreno aí, ó Três tarefas Trata ali, ó Pega ali a visão Ó Tem aqui, ó Tem aí, ó O cartaz aí dizendo aqui Pega na visão aí, pessoal E aqui Aqui reina a paz Aqui, se eu não me engano Aqui é um alojamento também Pra pessoas Que tem tratamento Fazendo tratamento de pessoas Tratamento químico, né Pessoas drogadas Algumas pessoas que Se eu não me engano Aqui faz também Olha aí, aqui, ó Kenymax Então Algumas pessoas que tiver Problemas com Com droga Com alguma Substância química E não pode sair Parece que você faz tratamento Aí também É um achar Um alojamento Tem umas atividades aí Entendeu? É até só o Evangelico aí Que fala sobre A Envolve a mente Do jovem Do pessoal Com as coisas de Deus Com a palavra de Deus Com coisas boas Então eles não Tem tempo pra Pensar na Substância química, né Em drogas Então eles Ficam envolvendo eles Até eles Se libertam, né Então Pegaram a visão aí Pessoal E daqui Vamos sair de frente A folha miúda E quem tá viajando Comigo A patroa Ela aí Só pegando a visão Só pegando a visão Aí Das paisagens Legal Aí Aqui você vai ver Nessa piso Aqui Vai ter nessa visão Privilegiada Aqui também Uma prisazinha O vento Muito gostoso Pessoal Aqui no rosto Sensação de viajar De moto É muito bom Muito bom Então vocês Estão aí Com o seu celular Na mão Ou Na frente Na sua televisão Você não imagina A sensação gostosa Aqui de estar Vendo Essas paisagens E essa sensação De liberdade O vento Batendo no rosto Aqui E tem nessa visão Na nossa frente Aí Cada formação De montanhas De serra Então pessoal Vocês aí Que moram Como eu já tenho Várias vezes Falado no meu vídeo Em outros estados Que moram Muito tempo Aqui nessa região Contemplam E mata A saudade Vendo esse vídeo Deixando um joinha Deixando Aí Seu comentário Isso Isso vale muito Aí E não vai custar nada Pessoal Você deixando Aquele joinha Aí E se inscrevendo No canal Aí Não vai custar nada Só vai me favorecer Aí Vai me motivar Mais Para que eu venha Fazer mais vídeo Aí Para vocês Aí As máquinas Todo vapor Chegam aqui De frente E a folha miúda E as máquinas Todo vapor Que estão Fazendo a duplicação Aqui nessa rodovia Aqui Cara Essa duplicação Aí Vai até Deu mir O gozeia Chega até Arapiraca Pessoal Vamos nessa Pega a visão Aí E aqui Nós estamos Mais perto Do serrote Do Japão Aqui Esse é O serrote Do Japão Aquele monte De serra Entendeu É Empatizado Como serrote Do Japão Beleza É isso Aí Pessoal Viagem Comigo Tchau